É Zé, tem que ficar esperto, viu? Viu que você é besta? Não, rapaz, não pode não Se pagar, você pode ir até 100 vezes É nada, Zé Ela quer ir de novo? Não, rapaz, então, ela pode ir outra vez, não? Se pagar, pode, vou fazer se quiser Não pode não, rapaz Chega, rapaz, te abrigo Ô Ju Só impedir aqui Não pode não, rapaz, você fez o que? Não, rapaz Abre o braço Papá Bota o calcinho aí, papá Abre o braço Abre o braço Ei Para de novo Vai Só para a mão da cabeça Ó, 120, 120, 120 Vai, já é mais da 4, ó, mesmo Né? Hã? Aí, aí, descolado Agora vai ter que consertar de novo A nossa, aqui, né É